Na realidade, todo caminhoneiro já nasce caminhoneiro, ele começa em casa quando nasce. O pai já leva um carrinho para ele começar a ler a história dele. Como se fosse hereditário, digamos assim. Hoje eu sou, meu pai não era, mas eu sou, meu filho é, provavelmente meu neto também vai ser, e aí vai tocando a história. E para ser um bom caminhoneiro, não basta saber só dirigir. Ele tem que saber como ele trabalhar no frete, porque senão você não consegue também romper. As dificuldades são iguais para todo mundo, para o caminhoneiro é pior ainda. Então tem que ter muito amor à camisa, gostar do que faz e seguir em frente. Mas é gosto, é sabedoria e tem que ter jeito. Não adianta você querer ser um caminhoneiro, você tem que ser um caminhoneiro. Meu nome é Luiz Antônio Bazan, eu moro na cidade de Neves Paulista, mas conhecido como Bazan. Já sou caminhoneiro há mais de 30 anos, há 32 anos para ser exato. E conheço quase praticamente todo o estado, de São Paulo, Mato Grosso, Recife, Alagoas, Sul, todo o estado já conhece um pouco de cada coisa. É muito triste ficar sem ele, porque eu sinto muita falta dele. Mas eu sei, em momento eu fico tranquila, feliz, porque eu sei que Deus está do lado dele e de todos que estão trabalhando nessas estradas. O caminhão para mim, ele tirando ela, o caminhão representa tudo para mim, porque tudo que eu tenho hoje de momento, graças a Deus, foi ele que me deu. Ele tira uma boa parte também, mas ele que me deu.